Churrasqueira, controle remoto. Allah-u-Azhar! 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 Está pegando fogo, meu! Eu projetei pessoalmente este estádio virtual. Incrível ou não, eu acho que irá concordar que isso dá um pouco mais de vida ao jogo. Cada um de nós começa com dois movimentos de vida. O primeiro jogador que atingir o zero perde. Você está pronto para o jogo, moleque? Está mais do que a hora de começar, Caiba. Vai na merda, vai na merda, vai! Minha merda! Agora, Caiba, se prepara, pois esse seu cozinho. Simuladores virtuais prontos. Então vamos começar. Eu ataco com o poderoso cachaceiro, Rito Jeremias. Apeche o cinto, Zilme. Você nunca viu isso antes. Nossa, que bosta! Ele trouxe o monstro da carta à vida. Não. Foi assim que você tirou a virgidade do meu avô. É mentira! Se prepara! Eu invoco Alexandre Alado, guardião dos King Size! Eu estou sentindo uma treta! Alexandre dos Santos Jim, King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Acabe com ele. Estupar, estupar, estupar. Estupar, estupar. Que loucura! Faleceu. Jogou muito bem, Yugi, para inovar. Mas como irá lidar com isto? Já isso, uma delícia negra? Mas essa carta tem uma delícia quase nula. Correção. O ataque do seu monstro vale 1.400. Enquanto o ataque da minha delícia vale 600. Mas com esta carta... Ah, uma carta mágica! Meu Deus do céu! Multiplica o valor da minha carta com 3. Agora a pergunta é a seguinte. O seu preto do bambu e da mulher. O bambu canta tudo! Vai, caralho! Vai, vai, gostoso! Vai! Você destruiu! Alexandre dos Santos Jim, ele é bom. Se jogasse no truco valendo top, eu poderia ganhar essa. Mas o meu avô usou todo o dinheiro em bebê. Ele usou cada centavo nisso. Sabia não! Essa carta é inútil! Como ele compreendeu uma carta tão ruim assim? Vou deixar essa carta virada para baixo e pronto, posso reverter. Ataque com suco de laranja! Se queria vergonha na sua cara? Nada vou. Você é tão fraco como o seu avô. E seu baralho é ainda pior. Meu avô é um grande homem. E eu acredito no baralho do meu avô. E a minha fé me recompensa com é Deus, mamãe! O cabalho é um pedaço, um poder destrutivo de 2300! Mamãe! Legal! Olha, ele tá dando um arco-íris aqui agora! Que burro, cara, que loucura! Chola mais, caipa! Eu vou cholar com isso! Sua barbaca! Meu Deus do céu! Ame devem reais! Esquenta! Oi, mãe! Mamãe! E morreu. Seu adeus, mamãe, foi destruído. E que esperança você teria no segundo? Juliana? Roveiro Brito? Katrina? Raze? Essa não. Meu avô endoidou de vez. Uma carta mágica? Espada da Luz de Recristo! Banaliza todos os monstros por três rodadas! Deus Invalidante! O estado desesperado! Que benefício uma parada de três rodadas, Inglateria? Ele tem razão! Eu não posso fazer nada com essas cartas! Eles são apenas... PEDAÇOS! Como eu posso usá-los como um veterano com caipa? Gugu! Gugu! Desenho errado! Loki! Yugi! Pobô! Yugi! Pobô! Fudeu, Yugi! Fudeu! Próxima jogada, Yugi! Ou estará declarando rendição! Ah! Agora eu lembrei! Outra peça que quebra-cabeça! Acerco! Miserável! Meus dragões podem estar congelados por mais duas rodadas! Mas meu novo monstro não está sob o mundo! Olá, Marilene! Marilene, merda! Não interessa pra você, palhaço! Falou, maluco! Marilene! Não interessa! Isso é problema meu! Eu posso usar o Mago da Maconha, mas ele não poderá derrotar os dragões regílios! Mago da Maconha! Essa maconha foi presa dentro da casa da minha tia, então não tem nada a ver com essa maconha! Ai! E Marilene, merda! Já era! Um sacrifício que nem mesmo me incomode! E a minha próxima carta... É o terceiro dragão regílios de olhos azuis! Ainda tentou! Pra matar ninguém! É o que eu faço no meu peito! Pão! É minha próxima jogada! Todos os três dragões regílios estarão livres para atacar! Você será derrotado! Não importa que carta você saiba! Você não tem possibilidade de reagir contra os meus três dragões regílios de olhos azuis! Terminou o rio! Você nunca foi palio pra mim! Essa é a fé! Enquanto o três dragões do Kaiba só me resta uma escura! Poderá tirar todas as partes do Prassodia! Mas as chances são quase nulas! Será que eu vou conseguir? Não sei! Ah! O baralho está querendo o barco! Ah! O nosso símbolo de amizade! Yugi! Estamos aqui com você! É isso aí que ele disse! Puxa essa carta logo! Ele tem razão! Tenho que acreditar nas cartas como meus amigos acreditam em mim! Saque sua última carta patética! E terminarei com isso, Yugi! O baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, Kaiba! O que ele tem é o indestrutível Prassodia! Meu Deus do céu! Impossível! Eu reuni toda a parte do Casal Bear! Reuni todas as cinco partes! Vocês vão, até a próxima! O baralho do meu avô! Sabe, por favor! E declara que isso! Não tenho certeza! O que ele tem o que ele tem? O que ele tem o que ele tem? O que ele tem o que ele tem o que ele tem? O que ele tem o que ele tem? A TENSA é o que ele tem o que ele tem! A TENSA é o que ele tem o que ele tem o que ele tem! Pachoeira. Brassódia! Hum, tem certeza que essa carta na sua mão seria o Brassódia? Não seria melhor checá-la? Que merda, hein? Não, 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 não. Eu vou me demora, senhor. Legenda Adriana Zanotto